Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou o Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. Bem-vindos ao Dash Debate, programa hoje mais do que importante pois temos os maiores especialistas advogados, claro relacionado às criptomoedas no Brasil para conversar sobre a instrução normativa que saiu no dia 3 de maio. Presente hoje aqui com a gente nós temos o doutor Ismaír Couto do grupo Bitcoin Banco, o doutor Otávio de Paula da 3xbit, temos também o Rafael Stenfield que é advogado, o doutor Rafael Stenfield é advogado da Bitwolf e também o Renato Almeida, ele que é advogado, porém hoje não advoga e é consultor jurídico da Zygar. Muito bem-vindo a todos, vamos conversar aqui o nosso debate para falar qual que é o impacto hoje da instrução normativa número 1888 de 3 de maio de 2019 e o quanto isso vai estar prejudicando ou melhorando a criptoeconomia no Brasil. Vamos começar com o doutor Ismaír Couto do grupo Bitcoin Banco. Doutor, por favor, fala para a gente qual que é o seu ponto de vista relacionado a essa instrução normativa. Nosso entendimento aqui do grupo Bitcoin Banco é de que essa instrução normativa inaugura um procedimento bastante novo perante a legislação que é bastante escassa no que diz respeito à criptomoeda e nós estamos entendendo que é uma forma que o Estado brasileiro se aproxima dessa matéria e começou pelo lado tributário, pelo lado do fisco. Então, o nosso entendimento é de cumprimento, tentar entender e da melhor forma de cumprir essas exigências postas aqui pela Receita Federal. Doutor Otávio Adipaula, da Trixbit. Inicialmente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Nós da Trixbit entendemos que essa normativa é de natureza de controle, né? Seria um primeiro passo para que o governo passe a entender melhor quem são as pessoas e agentes de natureza jurídica que operam nesse mercado. Ainda é bastante silêncio, né? Nós vimos aqui uma série de questões ainda que deverão ser discutidas. Talvez venham com o referido manual que vai ser apresentado até o começo de julho. Lembrando que tudo que está ali definido só vai começar a partir de agosto, né? Medida que é saudável, do ponto de vista aí, de definir um certo período aí mesmo que escasso, né? Para que possamos entender quais seriam as nossas obrigações em relação às informações que a Receita vai efetivamente buscar, né? Em relação àqueles que operam nesse mercado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um momento importante nesse momento. Agradecer também aos colegas aí pelo debate. Bom, eu, como nesse momento não estou representando nenhuma empresa dentro do mundo dos criptoativos, eu vou ser um pouco mais incisivo, eu vou criticar um pouquinho mais essa instrução normativa. Para mim, ela não veio para regularmente o mercado. Ela é um problema para o mercado nesse momento. Acho que ela faltou um pouquinho mais de atenção. Eu não sei se veio também um pouquinho com base em lobby de outros setores. Mas, de fato, obviamente não vou falar todos os problemas que ela tem agora. Mas faltou um pouquinho, vamos dizer, primeiro discutir de forma ampla, como um projeto de lei que está rolando no Congresso. E, além disso, também discutir questões tributárias. Porque essa instrução normativa, ela não discute questão tributária. Ela discute obrigação acessória, obrigação de declarar. E, então, faltam ainda regras específicas, regras claras para o mercado, tanto para os players quanto para os usuários, de formas tributárias. Então, na minha opinião, nesse primeiro momento aqui, essa instrução normativa não é boa para o mercado. Acho que durante o debate a gente vai poder traçar alguns pontos problemáticos aí. Bacana. Próximo que nós temos aqui é o doutor Renato Almeida, que é advogado, porém, construtor jurídico hoje. Certo, Rodrigo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os colegas aqui presentes. É uma oportunidade ótima estar aqui com os senhores debatendo esse tema. E, como a gente teve a oportunidade aqui já de ouvir os que me antecederam, eu vejo tanto um lado positivo quanto negativo em relação à instrução normativa. O que a gente pode ver de positivo, claramente, é a atenção do Estado se voltando para esse universo que a gente também conhece das criptomoedas. Isso é uma coisa positiva. A gente tinha o Estado silente até o momento, se manifestando pontualmente, praticamente quando provocado. Nesse momento a gente teve, eu diria, uma manifestação espontânea. Não entrando no mérito tributário, estabelecemos apenas um procedimento, que agora falando um pouco do lado ruim, na minha opinião foi feito muito às pressas. A gente vê algumas falhas, inclusive, de formação da própria norma. Então, em linhas gerais, eu vejo o benefício da aproximação do Estado com esse universo, com esse mercado que a gente trabalha com ele, mas eu vejo prejuízo pela falta de debate, pela falta de conversa anterior e pela forma como a norma foi construída. Vamos lá, pessoal. Tem bastante coisa para a gente discutir aqui, mas o ponto principal hoje, entre os órgãos do governo, entre Banco Central, CVM, Receita Federal, ou até mesmo COAF, qual é a primeira instituição do governo que deveria tomar a frente e decidir as regras relacionadas às criptomoedas? Isso na opinião de vocês. Vamos começar com agora o doutor Otávio da Triaxbit. Eu, particularmente, acho que seria o legislativo, definindo uma lei efetivamente mais abrangente, no sentido de que os outros órgãos, a reboque dessa lei, passassem a atuar efetivamente. Eu queria só salientar que não discordo de nenhum dos colegas, mesmo porque, apesar de terem visões que aparentemente possam ser antagônicas, nós estamos dentro da mesma ideia. A verdade é que essa resolução só trouxe à luz aquilo que estava velado no mercado, dando oportunidade para que players realmente comecem a aparecer, se definir, se posicionar, de forma que não fiquemos aí no mundo da obscuridade, naquilo que se tranche as questões dos criptoativos. Rafael Stenfield. Bom, eu concordo com o doutor Otávio. Deveria ter vindo inicialmente pelo legislativo. O que está acontecendo aqui é um órgão dentro do executivo, capaçando todos os órgãos, talvez até o que é a CVM, que eu acho que o criptoativo devia estar mais ligado à CVM, que a gente está falando estritamente de uma questão tributária. Mas, de toda forma, a legislativa começou um projeto de lei novamente com o doutor Otávio esse ano, um pouco melhor que 2015, apesar de ter problemas. Tem que ser discutido no legislativo, então você dá, por exemplo, natureza jurídica, conceitos como criptoativo. O conceito de criptoativo não tem que vir para uma instituição normativa da Receita Federal, tem que vir pelo legislativo. Então, a Receita Federal não pode dar um conceito do que é um criptoativo, do que é uma exchange. Então, sem dúvida, concordo com o doutor Otávio, o legislativo é o primeiro órgão que deveria se manifestar sobre, de fato, legislar sobre criptoativo no Brasil. Doutor Ismael Couto, do Grupo Bitcoin Banco. Bom, Rodrigo, acho que entre nós, que estamos na seara do direito, vamos ser meio unânimes aí no que diz respeito a entender que o órgão que deveria, ou seja, o poder que deveria estar trazendo essa regulamentação, deve vir realmente do judiciário. Perdão, do legislativo. Agora, para ser sincero, eu não tenho trabalhado dentro do grupo preocupado com a falta da regulamentação. Aliás, em determinado momento, já até escrevi que o próprio setor poderia cuidar da sua autorregulamentação. Eu tenho acompanhado o movimento dentro da própria Bolsa de Valores em que existe um procedimento de autorregulamentação muito eficiente e que vem sendo seguido de forma muito disciplinada. Então, eu não vejo... Entendo que essa proposta da Iene não é de vir regulamentar o mercado da criptomoeda, mas ela fazendo o papel dela sob o ponto de vista do fisco e para que não haja discussão a nível de judiciário sob o ponto de vista de conceitos. Então, ela começou por conta do interesse fiscal que esse volume de negócios está ocorrendo dentro das exchanges a nível de Brasil e, então, de maneira objetiva, sim. O poder legislativo é o que deveria estar trazendo os seus primeiros traços. Mas nós continuamos entendendo de que o procedimento poderia ser independente de legislativo, né? Poderíamos estar trabalhando até com a própria autorregulamentação. Renato Almeida, ele que é consultor jurídico da Zaygar. Como o doutor Nair previu, é natural que a gente aqui seja unânime quanto à iniciativa. Se a gente está estabelecendo conceitos e definições, se espera que isso venha do poder legislativo, não de um órgão do poder executivo. Em contrapartida, eu vou me apropriar de alguns dizeres aqui de cada um dos colegas para tecer uma ideia mais contundente em relação a essa questão. A gente precisa da iniciativa do poder legislativo, claramente. A doutora Ismael pontua acerca da possibilidade de autorregulação, o que é, de certa forma, muito interessante. Mas eu não sei se a gente teria espaço para avançar muito de uma forma autorregulada em criptomoedas, porque precisa de conceitos fundantes que a gente não possui hoje. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com normas emprestadas. Se a gente vai procurar quem é competente para regular o quê, se é CVM, se é Banco Central ou se é Receita Federal, depende muito do que a gente está falando. A CVM, a competência dela está restrita a valores imobiliários. E os criptoativos têm essa faceta de servir como meio de pagamento, como valor imobiliário, como reserva de valor, e, às vezes, acumulando essas funções. Aí é onde eu vejo a grande dificuldade. Porque se um criptoativo não pudesse ter mais de uma natureza jurídica ao mesmo tempo, ficava fácil. A gente ia ter um valor imobiliário e ia falar, CVM, pega que a bomba é sua. Mas não é o caso. A gente consegue ver o Bitcoin, por exemplo, que é o ativo mais famoso, funcionando nessas três posições, exercendo essas três naturezas jurídicas ao mesmo tempo. Então, daí a grande dificuldade e o porquê de eu achar a autorregulação um grande desafio, doutor Dimeir. É bastante interessante mesmo isso, porque o próprio governo, com esses quatro órgãos, mais o legislativo, ainda não conseguiu entrar num acordo, porém a Receita Federal já sai um pouco na frente na área de querer tributar e, é claro, ter a sua parte ali já em caixa. Mas, em relação às palavras corretas a usar, qual que é o certo? É uma exchange, é uma corretora, é uma casa de câmbio? Porque isso, como a gente comentou antes, saiu na normativa, já a palavra exchange em si. Vamos começar com o Rafael Steinfeld. Bom, de verdade, esse tipo de conceito, para mim, tanto faz. Você pode chamar de corretor, pode chamar de exchange. Casa de câmbio, não, porque câmbio é bem específico da legislação de câmbio mesmo, mas a exchange todo mundo usa. Então, acho até que eles acertaram em usar a exchange uma vez que é o que todo mundo utiliza, fica mais fácil de entendimento. Mas uma corretora também, você tem corretora de vários tipos de ativos, corretora de seguros, corretora de câmbio, e tem corretora de criptoativos. Corretora também, eu acho que funcionaria. Mas eu não vejo nenhum problema de usar a exchange, uma vez que todo mundo se denomina exchange. Então, nesse caso, acho que a exchange está de bom tamanho. Advogado Aismair Couto. Rodrigo, eu compartilho do entendimento do colega, do doutor Rafael. Para nós, para o que se propõe a Iene, o conceito trazido por ela preenche significativamente os nossos interesses. Acho que ela abarca as pessoas jurídicas que hoje estão desenvolvendo atividade, atividade econômica tendo a criptomoeda como a sua mola propulsora. E eu diria o seguinte, nós não problematizamos essa definição posta aqui pela Receita. Doutora Renato Almeida, por favor. Eu posso até parecer um pouco preciosista, mas eu gosto de evitar ao máximo o uso de estrangeirismo. Então, eu acabo não gostando tanto do uso da palavra exchange. E isso é mais um ponto que me chamou a atenção. Parecendo aquela norma incompleta, que ainda não estava pronta para sair, que ainda não tinha sido revisada, parece que alguém escreveu às pressas e não teve o tempo de... Não, vamos trocar essa palavra aqui, porque ela não encaixa muito bem. Tem alguns artigos aqui que deviam estar em outra ordem, como a gente vê claramente entre o oitavo e o nono. Então, coisas dessa natureza. Então, uma das questões da norma que me chama a atenção e que eu não gosto tanto é a utilização da palavra exchange, mas ela serve, tá? É mero preciosismo, porque as exchanges nada mais são do que, como o doutor Rafael pontuou anteriormente, corretoras de ativos. E aí, o criptoativo é um in dessa espécie. Doutor Otávio. Eu também vou seguir a linha do doutor Renato. Não vejo também nenhum problema, só acho que deveria a norma ser mais formal. Nós temos nomes próprios em português para esclarecer qual que é a atividade principal. Mas, de qualquer forma, a norma veio para nós com o beijo com bons olhos, porque realmente definiu a existência dessa atividade, que era objeto de questionamento por parte das instituições financeiras, no sentido até do encerramento de suas contas e tudo mais. Então, ela define que existe, é uma atividade que está lá numa norma, né? Então, se ela não for inconstitucional, ela, tecnicamente, já nos permite a atividade, né? E, quanto à questão anterior, sem sonda de dúvida, pegarmos emprestado aquilo que já existe, de legislação, só vai nos confortar, né? Como operadores, né? E quando estamos nos protegendo, como corretoras, também estamos protegendo os usuários, né? Isso que é o mais importante, né? Para que, realmente, todos possam efetivamente entrar nesse novo mundo, né? Sem a preocupação de que estejam cometendo algum tipo de atividade ilícita, né? Vamos lá. Hoje, em relação à obrigatoriedade de prestar informações que aplica-se à pessoa física e jurídica que está num dos termos da instrução normativa. Ou seja, hoje, né? O governo, ele quer saber e quer impor mais os deveres às casas de câmbio, às exchanges. Porém, isso também seria um passo positivo para as exchanges, para as casas de câmbio, passarem a ter os mesmos privilégios dos bancos no futuro, aonde, além de você ter que cumprir com seus deveres, você pode exercer os mesmos privilégios do banco em relação a empréstimos de dinheiro dentro dos órgãos do governo ou financiamento ou coisas do tipo. isso pode ser visto de uma forma positiva ou não. Começar com o doutor Otávio. Bem, na verdade, essa obrigação já existe, né? Independente de qual for o ativo que você adquira e depois o aliene, né? Se houver ganho de capital, você tem que informar, né? Seja ele um bem patrimonial de raiz, como um imóvel, né? Ou um veículo, um bem imóvel, ou até mesmo um cotilar, se tiver algum valor efetivamente relevante, né? Então, joias, quadros, obras de arte, né? Eu acho que a quantidade do criptoativo é que o define como uma cria-obrigação, tá? Então, ah, um lápis não é necessário você declarar, mas se você tiver um milhão de lápis e usa adquirir por 100 e vender por 200, tecnicamente é uma obrigação que você tem que fazer, né? Então, não é novidade nenhuma, certo? O que vai acontecer é que com essa norma a receita vai ter mais facilidade de identificar, né? Quem está operando o quê e com quem, né? Mas devemos lembrar que não é só a questão da tributação, mas é também a questão da origem, né? Da onde que vem o capital inicial para aquisição, né? Da onde que veio o criptoativo, né? Enfim, eu acho que a questão é um pouco mais ampla, né? Mas é algo que já existia, só agora se definiu e certificou essa obrigação como real. Doutor Ismaíro. Rodrigo, se a gente acaba assimilando obrigações impostas pelo Estado brasileiro, isso, eu não vou imaginar que a gente vá agora passar a reivindicar direitos, né? Eu quero dizer que é estranho de maneira com que o Estado brasileiro já traz, nos traz algumas obrigações do ponto de vista fiscal, tributário, eu não vou imaginar que eu vou agora buscar perante segmento, como segmento bancário, como você trouxe como exemplo, sob a justificativa de que eu estou cumprindo com obrigações perante a Receita Federal. Mas, nos parece que, levando em conta que a gente vai, que o Estado brasileiro já olha para a atividade empresarial de uma maneira, ainda que, sob o ponto de vista fiscal, diferente, eu penso que isso nasce para nós, enquanto exchange, enquanto corretora, um bom argumento para que alguns procedimentos, especialmente do segmento bancário, deixasse de existir, como, por exemplo, o encerramento de contas correntes, como está acontecendo com várias exchanges. O Estado brasileiro já está dizendo, olha, isso daqui já começa a ter uma regulamentação, nós já vamos começar a cumprir obrigações, seja ela principais ou acessórias, por estas razões, eu acho que nós deveríamos, então, enquanto exchange, já começarmos a ter um olhar diferenciado do sistema financeiro nacional com algum tipo de orientação inibindo procedimentos unilaterais do sistema financeiro, do próprio sistema bancário, entendeu? Então, eu penso que nesta toada nasce para a gente esse tipo de argumentação. Por outro lado, tendo uma regulamentação, tendo a Receita Federal trazendo esse tipo de obrigações para nós, eu penso até que pode nos aproximar de alguns clientes ou de potenciais clientes que ficavam impedidos por questões internas de iniciar a sua atividade de investimento no segmento de criptomoedas. Como, por exemplo, nós já deixamos de ter dentro do sistema do grupo Bitcoin Banco condomínios, associações que tinham impedimentos em seus estatutos e que, diante de uma situação como essa, nós começamos a vislumbrar que eles poderão se aproximar desse tipo de atividade justamente porque o Estado brasileiro não fechou mais os olhos, ou seja, iniciou a sua atividade regulamentadora, regulamentar, e isso pode nos abrir fronteiras para esse tipo de atividade, entendeu? Excelente. Doutor Rafael. Vamos lá. Eu já vou começar a meter o pau, tá, Rodrigo? É o seguinte, essa instrução normativa, ela é tão rígida, mas tão rígida que aqui tem tanta inovação que a gente nem imagina. Vai ser a primeira obrigação acessória para a pessoa física no Brasil, além daquela declaração que a gente faz em abril, que sempre existiu. Não existe em nenhum setor brasileiro, nenhum, que exista uma obrigação acessória tributária para uma pessoa física. Não existe. Essa vai ser a primeira. ponto dois. Não existe em nenhum setor brasileiro obrigação tributária de informar operações de clientes mensal. Não existe. Banco, bilionário, que eles ganham bilhões, não existe. Ou seja, o mercado de criptoativos e blockchain, que é o mercado incipiente, o mercado de startups, ele está sendo penalizado pelo governo brasileiro, aqui pela Receita Federal, com uma obrigação acessória mensal para exchange. Banco não precisa fazer isso. O banco, ele só informa operações semestralmente dos seus usuários, ou seja, para exchange mensal e para usuários mensal. Ou seja, se você é usuário da Bolsa de Valores, você não tem uma declaração mensal. Você vai informar todas as suas operações na declaração de ajuste anual em abril. Então, para usuário, mensal. Para exchange, mensal. Não bastasse obrigação mensal, uma obrigação anual também para exchange. Então, são duas obrigações acessórias. Perfeito. Isso já começa para a gente ver a forma de rigidez que está essa insonorativa. Ponto dois para o usuário. O usuário vai ter que emitir certificado digital para informar suas operações. isso é uma barreira, parece que não, mas é uma barreira enorme para o mercado. Imagina você chegar para uma pessoa que não conhece criptoativo, vem investir em criptoativos, mas você tem que fazer certificado digital, aí sempre aqui na CertSign, compra seu certificado digital, 200 reais, agenda um dia para você levar toda a sua documentação e agora você tirou seu certificado digital. É uma barreira enorme. Ponto três, na hora que eu for declarar o usuário, ali está os 30 mil, correto? Quando eu faço operação no exterior, se eu fizer acima de 30 mil, eu como usuário já tenho que declarar. Passou dos 30 mil, eu vou ter que declarar até o cafezinho que eu paguei com criptoativo. É o que fala que em um dos incisos tem outras operações que impliquem transferências de criptoativos. Ou seja, se eu fiz alguma operação acima de 30 mil lá no exterior, ou eu vendi e comprei fora da Exchange, que são os famosos P2P, qualquer operação, então eu vou dar bem esdrúxulo aí, eu fui no Rubaiá e gastei mil reais no restaurante, eu vou ter que colocar lá na minha declaração bonitinha que eu gastei, eu vendi criptoativos, troquei permuta, que seria a venda do criptoativo pelo jantar de uma permuta, que a permuta está aqui na instrução normativa, eu teria que declarar. Isso é uma barreira enorme para o mercado, a gente não está vendo isso, é enorme, não é pouco, e a gente está sendo penalizado pela instrução normativa com obrigações acessórias que não existem nem em mercados bilionários, que são os mercados do banco, o mercado de capitais, por exemplo. Então, é um mercado incipiente, que envolve startups com seis pessoas, nós temos exchanges, tem três, quatro pessoas, para cumprir obrigações acessórias que nem banco precisam cumprir essas obrigações. Então, depois eu falo mais um pouquinho das problemáticas, mas tem então, assim, é um problema gravíssimo, sem contar o prazo super curto para todos os players e usuários do mercado se adequarem à norma, que eles deram 90 dias, que eles estão na anterioridade nonagesimal, que é um princípio do direito tributário, que você só pode impor novas regras em 90 dias, mas eles vão dar o layout daqui a 100, ou seja, você vai ter um mês para verificar o layout, identificar o que eu preciso fazer, para depois começar, e as multas, sem contar as multas que depois eu falo, abrir para o nosso amigo falar. Dr. Renato Almeida. Parece até que o Dr. Rafael tinha lido minhas anotações com antecedência, porque a gente convergiu bastante nos pontos mais extravagantes que foram identificados. Ali no artigo segundo, no terceiro, essa questão da utilização do certificado digital me chamou muita atenção, porque quando você trabalha com isso no dia a dia, você vê claramente o tanto que as pessoas não estão familiarizadas com esse tipo de tecnologia. Mas voltando um pouquinho para a questão inicial, as obrigações estabelecidas para as exchanges, elas, para mim, são muito claras e elas têm uma razão de existir. É uma tentativa do Estado de conseguir identificar a origem de valores, evitar a evasão e evitar a lavagem. O impacto, embora possa parecer muito grande no início, eu tenho certeza, eu não posso afirmar, não vou falar que eu tenho certeza, eu quero acreditar que todas as exchanges hoje tenham um nível de detalhamento pelo menos semelhante a esse exigido em seus bancos de dados, porque menos do que isso, eu não teria nem sequer confiança na integridade das operações. Agora, aderindo do ponto de vista do usuário e da pessoa física, eu completamente ao entendimento, doutor Rafael, eu não vejo como impor esse tipo de obrigação à pessoa física. A pessoa física, ela já tem a obrigação tributária dela que está lá no preenchimento do Gcap, a declaração dos ganhos de capital com suas regras próprias. Isso aqui é chover no molhado, é mais do mesmo. Quanto à pessoa física, eu vejo espaço, inclusive, para a norma vir a ser revogada nesses pontos. Já venho pensando nisso, já tive analisando, e não tenho porquê de impor essas obrigações acessórias extravagantes. E se a gente for levar para a questão do uso do aplicativo, imagina eu querer pegar minha carteira Dash e pagar o meu café na banca da esquina, o parágrafo único do artigo 7, ele praticamente inviabiliza o uso de criptoativos como meio de pagamento. Inviabiliza. Porque é sério mesmo que eu vou perguntar, esse Dash vai sair da minha carteira. Ele pode estar inclusive em uma exchange. A exchange vai declarar, eu vou lá, pago o cafezinho, agora vou ter que pegar o CPF da senhora que está me vendendo o café. Não faz sentido. Desse ponto aí, voltado para a pessoa física, eu vejo que a gente precisa mudar muita coisa. Eu estou, na verdade, para fazer um vídeo mostrando para as pessoas o como é simples você hoje vir para os Estados Unidos, Miami, Orlando, e com Bitcoin, com Dash Digital, Ethereum, você entra lá em um site chamado Bitreview e você tem a possibilidade de comprar vale-presente, o famoso gift card, para qualquer restaurante americano, para qualquer loja de eletrônicos, ou seja, qualquer brasileiro pode vir hoje para os Estados Unidos, trazer o Bitcoin na carteira, comprar esses vales presentes e não precisa comprar dólar e muito menos usar o cartão de crédito internacional dele e pagar taxas. Eu fico tentando entender como que a Receita Federal vai estar tributando o indivíduo em cada operação, sendo que não tem como saber quem é dono de qual carteira a não ser impondo uma normativa como essa pedindo que as exchanges claro, abram essas informações para o governo. Mas o quanto isso vocês acham que vai estar também implicando startups no Brasil, pequenas exchanges, porque hoje um moleque de 15 anos que sabe programação, ele pode montar uma exchange do laptop dele. O código é aberto para qualquer um fazer isso. O quanto isso vai estar barrando o desenvolvimento tecnológico e operacional das famosas fintechs e startups no Brasil, aonde nós temos hoje do lado do Brasil Uruguai, que está super mais aberto a criptomoedas e a montar uma empresa, Paraguai, que tem muito mais incentivo para montar uma mineradora relacionada ao preço da eletricidade e vários de nossos amigos e companheiros que eu conheço pessoalmente que já mudaram ou para Malta ou para Estônia ou para Lichtenstein, porque lá os países estão quase que literalmente pagando pessoas para ir montar uma empresa relacionada a blockchain e a criptomoedas porque isso é o futuro do emprego é o futuro da economia no mundo. Vamos começar com o Rafael. Doutor Rafael, por favor. Vamos lá. Bom, é um empecilho, não tem jeito. O Brasil, e quando teve a consulta pública dessa instrução normativa, os fiscais da Receita colocaram lá como problemas da instrução, eu esqueci o nome exato do que eles colocaram, mas os problemas da instrução normativa o impacto da instrução normativa no mercado seria só dificuldade das pessoas entenderem como declarar e o impacto não é esse, é óbvio, o impacto eu já conheço diversas empresas do setor que vão sair do Brasil, ou seja, você está tirando emprego, você está tirando desenvolvimento, a MP do Bolsonaro relativo a startup super legal, você quer dar incentivo para a startup, mas aí o que acontece, você tem órgãos governamentais como a Receita Federal que não pensam nisso, eles de verdade Rodrigo, eles não pensam se é inovação, se vai gerar emprego, se não vai, eles não pensam, eles pensam estritamente na arrecadação e como que eles vão tributar isso daí, o resto eles não pensam nada, então você está num país que você gasta 60 bilhões de reais por ano só para cumprir obrigação acessória no país, isso é fonte do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Deputação, são a cada 200 funcionários, um trabalha na área contábil no Brasil, para você ter uma ideia aí, que você está nos Estados Unidos, a proporção nos Estados Unidos é 1 para 1.000, aqui é 1 para 200 e na Europa é 1 para 500, ou seja, tem empresas que você tem mais gente na área contábil do que na área comercial, isso impacta absurdamente, nós temos 97 obrigações acessórias no Brasil com mais 3 são 100, é coisa de louco, nós estamos num Brasil burocrático que você trava inovação no mercado, então, e voltando no que o colega disse, que para as exchanges eu até entendo, eu acho que para a exchange, quer colocar uma obrigação acessória? Eu coloco uma obrigação acessória para a exchange, a cada seis meses ela entrega todas as operações dos clientes, acho até válido, é um pouco mais tranquilo, para o usuário, isso aqui, se não sair, vai travar o mercado, eu acho que até sai, eu concordo, mas eu também não concordo que você dando essa obrigação acessória para as exchanges, você vai limitar a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal, ou a evasão de divisas, para mim, é exatamente a questão das armas, você tem o estatuto do desarmamento, bandido no morro está com arma, ele está respeitando o estatuto do desarmamento? Não está, quem lava dinheiro, e eu sou um pouco contrário a essa questão de lavar dinheiro com o criptoativo, o criptoativo ele é utilizado como um instrumento para lavar dinheiro da mesma forma que a joia, que o dinheiro, não muda nada, ele não está conseguindo lavar, ele só está usando como um instrumento da lavagem, quem está utilizando o criptoativo como um instrumento da lavagem de dinheiro, não é o exchange, o exchange passa por compliance e tudo mais, quem está lavando dinheiro é P2P, algumas pessoas específicas que eles não vão cumprir essa normativa, se o cara já sabe que ele está recebendo dinheiro vivo ali, imagina o cara recebendo dinheiro vivo ou ele já está cometendo um ilícito, então declarando com uma instrução normativa, se for para lavar dinheiro vai continuar, seja com dinheiro, com joias, com criptoativo ou não. Vamos aqui agora a doutora Ismaíra. Então, a gente está, somos cinco cabeças ou pelo menos três colegas advogados, quatro colegas advogados, eu tenho uma visão parcialmente igual ao do colega doutor Rafael, eu vejo que essa situação da Iene nesse campo é uma preocupação do Estado com a arrecadação, isso para mim revela o quão desorganizado está o setor onde nós estamos inseridos, o quão desarticulado ele está, nós temos aí duas, três associações, aqui no próprio Paraná, em Curitiba, tem um também que é o Economia, que é um instituto voltado para a defesa, para a proteção dos interesses não só das pessoas jurídicas, mas das físicas que estão nesse segmento, mas essa desarticulação com as outras duas associações, como nós não temos uma atividade econômica organizada e nós sabemos que no Estado brasileiro isso funciona com as questões dos lobbies, aquele agora, meu amigo, qualquer um, qualquer um entra batendo. E como a Receita não encontrou nenhum tipo de barreiramento para soltar uma Iene dessa natureza, vai soltar essa e poderão vir outras. O nosso entendimento, tal como ela está posta, não vai ser de difícil de cumprimento. A nossa plataforma, ela já estava adaptada à prestação de informações, muitas delas pontuadas aqui para dentro da Iene. Então, o meu sentimento é de que o peso do Brasil na questão da carga tributária, já há muito que se reclama e já há muito que não se faz nada. Mais difícil é para o empresário, para o empreendedor, cumprir com as suas obrigações tributárias no sentido de honrar com o ISS, IRPJ, CSL e outros tributos aplicáveis à espécie do que propriamente o cumprimento dessa Iene. Então, eu acho que ela impacta, na minha concepção, impacta menos na atividade produtiva do que a carga tributária que nós hoje já estamos, já está inerente ao nosso trabalho. Doutor Otávio, por favor. Eu concordo também com os colegas, na verdade, eu acho que ela tem muito de inconstitucionalidade, principalmente nessa questão da obrigação com a pessoa física, eu acho que é que para nós, corretoras, já vai ser cúlio demais fazer essas informações, por mais que sistema esteja disponível para isso, sempre a preocupação em você não falhar em função das penalidades que estão aqui inseridas. Agora, a verdade é que ainda não se fala em tributação, por hora é só informação. E eu vejo que assim, existe uma mistura entre COAF e receita, porque, na verdade, diferentemente, não somos banco, nem temos essa pretensão, não emprestamos dinheiro, só aproximamos pessoas. Então, eu acho que é bastante exaustivo para nós, temos que fazer isso daí mensalmente, como o doutor Rafael lembrou, os bancos não têm essa obrigação, mas tem a obrigação de informar ao COAF, coisa que nós não temos, porque não somos instituição financeira. Poderemos até informar, mas não temos, dentro do conceito constitucional, essa obrigação. E, tecnicamente, nem teríamos de informar aquilo que os nossos clientes estão transacionando, que emitimos notas, certo, de tudo que é realizado, então, a informação de natureza fiscal já segue com a emissão da nota fiscal. Mas, enfim, sigamos em frente, vamos ver o que vai acontecer. Doutor Renato Almeida, por favor. É, eu vou aderir mais uma vez ao entendimento dos colegas, porque quando você está num ambiente onde os advogados trabalham todos dentro da mesma área, eles acabam convergindo o entendimento em relação a temas afins. A gente vai realmente ver que não existe, não é tratado nenhum tema tributário na instrução normativa, ele detalha apenas procedimentos. Vou concordar novamente com o doutor Rafael que isso traz um peso para as startups, para as empresas em fase inicial de desenvolvimento, e o Brasil já onera demais essas startups com o seu excesso de burocracia, com o seu excesso de normas e regras, e como a gente bem pontuou anteriormente, a gente tem aqui um regramento repisado, repetido, a gente tem coisas que já são exigíveis hoje do ponto de vista da pessoa física e que eles estão retratando, a questão da pessoa jurídica, como o doutor Ismael frisou, por que não tratar a questão tributária que é tão mais importante para o desenvolvimento do país, ao invés de ficar editando procedimentos que só vêm pesar ainda mais o funcionamento das empresas e principalmente das startups, então eu acredito que tem muito para ser trabalhado ainda, mas como o doutor Otávio frisou, a gente hoje precisa seguir, a gente se adapta, mas a gente se adapta resistindo. Bem, excelente pessoal, debate mais do que inteligente aqui, tem muita coisa para a gente discutir ainda, já quero deixar um convite a todos para a gente marcar mais um debate daqui a alguns dias, para a gente ter essa conversa, para estar esclarecendo esses termos jurídicos que impactam as exchanges P2P, OTC e cada indivíduo que usa assim as criptomoedas, mas é claro, lembrando que o Bitcoin, ele foi criado única e exclusivamente para tirar da mão dos políticos e do banco o poder e sim distribuir diretamente para o indivíduo através de um sistema seguro e de confiança mútua, aonde o fator humano é irrelevante e claro, quem manda é a matemática. No programa Debate Decentralizado de hoje, tivemos aqui o doutor Ismair Couto do grupo Bitcoin Banco, tivemos também o doutor Otávio de Paula da Exchange 3xbit, tivemos o doutor Rafael Stenfield da Bitwolf Consultorias e também o doutor Renato Almeida, ele que é consultor jurídico da Zagar. Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo programa.